O coronavírus, o Covid-19, foi considerado uma pandemia pela OMS, a doença que foi registrada primeiramente na província de Wuhan, na China, e se espalhou pelo mundo. Eventos esportivos e culturais cancelados, cidades vazias e o medo no rosto das pessoas tem se espalhado como uma epidemia de grandes proporções. As previsões acreditam que o vírus, que tem índice de letalidade de 2%, mas de 15% em pessoas com mais de 80 anos, pode infectar até 70% da população mundial. A alta prevalência esperada colocará o coronavírus no posto de uma das maiores pandemias de todos os tempos. Mas quais foram as outras grandes pandemias da história da humanidade? Eu sou o Signe Góes e você está no Placebo. Vem comigo que no caminho eu te explico. Gripe Espanhola A gripe espanhola foi uma variação do vírus influenza. A origem da mutação do vírus da gripe é desconhecida. Os casos tiveram início de 1917 e desde então ela se coloca como uma das doenças mais resistentes de todos os tempos. A letalidade da gripe variou entre 6% a 8% durante o surto, com estimativa entre 17 e 100 milhões de mortos ao redor de todo o mundo. A gripe espanhola infectou 27% da população mundial e milhares de pessoas no Brasil. Precisa-se que mais de 35 mil pessoas tenham morrido no nosso país. Uma delas foi o presidente Rodrigues Alves, que faleceu antes de assumir a presidência pela segunda vez. Peste bubônica A peste bubônica é uma doença causada por uma bactéria presente em ratos pretos. Pulgas que morderam os ratos ao entrar em contato com os humanos transmitem a doença, que causa febre, dores de cabeça e vômitos e o inchaço enorme das ganglios enfáticos, além de manchas pretas ao redor da pele. A doença passou a se espalhar por toda a Europa e estima-se que ela tenha matado mais de 50 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. A falta de higiene, saneamento e especialmente da medicina na Europa dificultou a contenção da peste. A doença se espalhou por toda a China, Oriente Médio, Rússia e chegou até a Escócia. A varíola é uma doença que assolou a humanidade por muito tempo. Ela está erradicada no planeta desde 1980 graças a uma grande campanha de vacinação. Mas entre 1896 e sua erradicação, cerca de 300 milhões de pessoas morreram graças ao vírus. Edward Jenner descobriu a vacina da varíola em 1796, a primeira vacina de todos os tempos. Apesar disso, a capacidade de vacinação global da doença, que tinha taxa de mortalidade de 30%, se manteve na humanidade até os anos 80. Transmitida por via aérea, a doença causa uma série de verrugas cheias de pulso do corpo do infectado. TIFO O surto de tifo matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922. As condições pós-primeira guerra deixadas na Europa criaram um ambiente de miséria altamente propício para o desenvolvimento de doenças. Uma precária rede de saneamento e detecção acabou espalhando ratos por todo o continente, especialmente na Rússia. O tifo tem uma origem similar à da peste bubônica. Sua transmissão é justamente originada de pulgas que morderam ratos infectados. Os sintomas da doença são dor de cabeça e das articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. CÓLERA A cólera é uma doença que ainda não foi erradicada e matou entre 1817 e 1824 milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Acredita-se que essa tenha sido, de fato, a primeira epidemia que alcançou todos os continentes. O vírus da cólera libera uma toxina que provoca a diarreia intensa e o portador da doença pode acabar morrendo por desidratação. Seu espalhamento é similar ao da poliomielite. Água e alimentos infectados pelo vírus são a principal maneira de infecção. Segundo a OMS, 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos devido à doença, que poderia ser erradicada com a vacinação e saneamento básico universal. TUBERCULOSE O surto da tuberculose ocorreu entre 1850 e 1950. A doença ataca o sistema respiratório e acometeu milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E acredita-se que mais de um bilhão de pessoas tenham morrido durante o período devido à doença. Causada por uma bactéria, o bacilo de Koch, a tuberculose só conseguiu ser eficientemente tratada pela penicilina, antibiótico descoberto por Alexander Fleming. Hoje, a doença é considerada controlada, mas ainda afeta regiões mais pobres do planeta e especialmente os portadores de HIV. HIV Desde 1980, acredita-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham morrido devido a complicações causadas pela AIDS. Doença causada pelo vírus do HIV, que é transmitido sexualmente. A epidemia de AIDS começou na década de 80 e continua ao redor do mundo, especialmente porque nenhuma cura para a doença ainda foi encontrada. Bactérias, vírus e outros micro-organismos já causaram estragos tão grandes à humanidade quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de pulmões.